Programa Repertoriando. Mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos. Hello guys! Saluto Tudemon! Traduzindo, olá pessoal! Começamos o Repertoriando, uma iniciativa da Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio das Secretarias de Educação e Comunicação, em parceria com a Rádio Educativa FM. Olá pessoal! Eu espero que estejam todos muito bem e animosos para o nosso programa. Olá minha gente querida! Olha só a Reni resgatando os falares de Guimarães. Adorei, Reni! Gostei também! E isso é o que chamamos de permanência da linguagem. Isso me encanta no Guimarães. Ele resgatou os diversos falares e ainda hoje podemos utilizá-los. A língua está em eterno movimento. Hum, não sei porquê, mas acho que a palavra eternidade tem a ver com o nosso programa de hoje. Ah sim, Zé! Hoje nós vamos nos deliciar com poemas da nossa querida Cecília Meireles. É quase uma certeza que todos os nossos ouvintes conhecem essa autora. Todos nós já lemos ou ouvimos alguns poemas seus, pois são muito utilizados na época da nossa alfabetização. Bem lembrado, Reni! Quem de nós não ouviu ou não leu as meninas? Acredito também que a maioria conhece. Arabela abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Notei que você, Vanessa, tem trazido uma sequência de autores das diversas fases modernistas, à exceção de João Anzanello. Ah é, Zé! Confesso que é uma das fases que mais aprecio e onde se encontram muitos dos meus escritores de cabeceira. A Cecília nasceu em 1901 e ela é um cânone do nosso modernismo. Além disso, gosto do pioneirismo dela ao combater fortemente o título poetisa, porque essa classificação trazia uma discriminação de gênero. Ah sim, Vanessa! E eu concordo fortemente com ela. Mas essa visão se deve, entre outras coisas, à pluralidade dela. Foi jornalista, escritora, pintora, poeta e professora. Quanta versatilidade, né, Reni? Então vamos à fruição? Vamos! Sala de leitura Motivo Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Cânticos Tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia? Acabas todo dia. Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo dia. No amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que és sempre outro. Que és sempre o mesmo. Que morrerás por idades imensas. Até não teres medo de morrer. E então serás eterno. Não ames como os homens amam. Não ames com amor. Ama sem amor. Ama sem querer. Ama sem sentir. Ama como se fosses outro. Como se fosses outro. Como se fosses amar. Sem esperar. Sem esperar. Tão separado do que ama em ti. Que não te inquiete. Se o amor leva à felicidade. Se leva à morte. Se leva a algum destino. Se te leva. Te leva. E se vai ele mesmo. Não faças de ti um sonho a realizar. Vai. Vai. Sem caminho marcado. Sem caminho marcado. Tu és o de todos os caminhos. Se apenas uma presença. Invisível. Presença silenciosa. Todas as coisas esperam a luz. Sem dizerem que a esperam. Sem saberem que existe. Todas as coisas esperarão por ti. Sem te falarem. Sem lhes falares. Sem lhes falares. Se o que renuncia. Altamente. Sem tristeza da tua renúncia. Sem orgulho da tua renúncia. Abre as tuas mãos. Sobre o infinito. E não deixes ficar de ti. Nem o último gesto. O que tu viste amargo. Doloroso. Difícil. O que tu viste inútil. Foi o que viram os teus olhos humanos. Esquecidos. Enganados. No momento da tua renúncia. Estende sobre a vida os teus olhos. E tu verás o que vias. Mas tu verás melhor. E tudo o que era efêmero se desfez. E ficaste só tu. Ficaste só tu. Que é eterno. Nossa. Fico em dúvida entre os dois poemas qual gosto mais. Esse cântico que vocês leram é uma junção, certo? Sim. Interessante registrar que são 26 cânticos escritos em 1927, quando ela ainda não era tão reverenciada na literatura. E eles foram inspirados nos estudos dos poemas orientais do poeta Bengali Rabindranath Tagore. E se aproximam do olhar oriental porque são cânticos contemplativos e sensíveis. São transcendentais. Traz uma oposição à futilidade ocidental. O início. Tu tens um medo. Acabar. Não vês que acabas todo dia? Gente, isso é bárbaro. Ah, e essa visão do que é efêmero. Aquilo que nos cerca é efêmero. As coisas materiais são efêmeras passageiras. Mas aquilo que somos. Nossas experiências e aprendizagens se tornam eternas em nós. Minha amigues, perfeito. Nessas andanças literárias, eu ouvi uma música efêmera. A letra é dos irmãos Gustavo Ruiz e Tulipa Ruiz. Vamos ouvir Tulipa? Música do dia. Vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo Congelo o tempo pra eu ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras E que passam perecíveis Que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho Mar belo o tempo pra eu ficar mais pianinho Com as coisas que eu gosto e que nunca são efêmeras E que estão despetaladas Acabadas, sempre perdem Onde tudo é o começo Fica mais um pouquinho Eu vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo Congelo o tempo pra eu ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras E que passam perecíveis Que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço Por isso eu vou ficar mais um pouquinho Vou ficar mais um pouquinho Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho Cai, que delícia! Que jeito gostoso de cantar! Ela faz um composê entre fala e canto, né? Gente, demais! Demais! Já foi um show dela, sabia? Muito legal! Ela se define como canta-autora E é ilustradora também Foi vencedora do Grammy Latino 2015 Só isso, né? A artista tem muitas músicas incluídas em filmes, novelas E essa que acabamos de ouvir Faz parte da trilha sonora do game FIFA Uau! Ela é bárbara! E que letra, não é mesmo? Sim, eu gostei desse trecho Para ver se aprendo alguma coisa E a seguir, veja que gostoso As coisas estão despetaladas Acabadas Sempre pedem um tipo de recomeço Sim, José! E vá dizer A vida não é um eterno recomeço? Mas como eu quero ficar mais um pouquinho Vamos para o próximo quadro! Aprendendo Mais Vocês dois, além de atores, professores, donos de casa Por acaso gostam de games? Até gosto Mas não sei jogar direito Ai, Vanessa Eu também não sei jogar, não Bom, vocês sabiam que a música ajuda a jogar melhor? Hum? Vai, explica! Como assim? Vanessa, sei que as músicas têm um poder incrível no desenvolvimento humano Mas não tinha pensado ainda na influência no momento do jogo Pois bem, a música que ouvimos é trilha de um jogo Mas além disso, escolher a playlist certa é fundamental para auxiliar na experiência de jogo Acredito que nossos ouvintes conheçam Mas se não, fica a dica e vale a pena anotar Ah, são divididas em dois tipos, de acordo com o site Bananas Music Brand Ah, eu vou tentar usar a lógica É preciso uma playlist para focar Exato, Reni Se o jogo tiver muitas explicações, tanto em áudio quanto em vídeo Isso requer do jogador um raciocínio lógico contínuo, paciência ou concentração Músicas com letras são um no-no É preciso, portanto, músicas instrumentais como lo-fi ou brain food Ah, vou arriscar É preciso também uma playlist para colocar para cima Como motivação Estou achando que vocês dois são gamers, hein? Exatamente Aquele jogo difícil que tentamos, tentamos, incontáveis vezes fazer algo É necessário motivação Então vale aquela sua playlist favorita para dar um gás e executar essas tarefas repetitivas Ainda assim, tente sempre apreciar o sound design, a trilha sonora original e a curadoria musical dos jogos Há muito trabalho e muitos profissionais envolvidos em entregar uma experiência de áudio perfeita para os usuários Nossa, acabamos muitas vezes nem percebendo esse trabalho de curadoria, né? Incrível! E dona Vanessa, já ficamos um pouquinho o suficiente já Eita, vamos embora! Beijos, pessoal, e até mais! Tchau, tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau! Você ouviu o programa Repertoriando Uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto Por meio das Secretarias de Educação e Comunicação Em parceria com a Rádio Educativa Uma realização da Prefeitura e Comunicação Um abraço